Olá pessoal, vamos continuar aqui a nossa aula, nós vamos estar falando de divisão de circunferência. Hoje nós vamos fazer algumas divisões, nós vamos trabalhar páginas 160, 161 e 162. Mas eu quero trabalhar com vocês antes, divisão de circunferência. Na página 160 ele fala de polígono estrelado, é muito simples. O polígono estrelado que ele fala aí, é você fazer as ligações aqui. Dessa forma aqui, sempre pulando um, né? Assim que eu vou fazer. Daqui eu vou... E aí a gente vai fechando, né? O nosso... O nosso polígono aí. Fechando. Vou tentar ligar aqui, peraí. Vou fechar diferente. Não dá de lá nem pulando, né? Isso aqui tem que fechar... Fechando. Um minutinho só. Vou deixar aqui o meu polígono certinho, né? Então, vamos lá. Um estrelado, então... É uma estrela. Aqui que é uma estrela, então... Dá uma estrela, né? Partindo daqui. E vem pra cá. O que é a ponta da minha estrela. Opa! Mais uma ponta aqui. Aqui. Aqui tem mais outra ponta. Aqui. Mais uma pontinha aqui. Aqui. Mais uma ponta. Diz a música até a última ponta. Tá aí. O estrelado. Aqui. Ele quer uma estrela. Aqui é um polígono estrelado. Uma estrela. Vou fazer... Posso fazer assim também, ó. Ele sugere aí no livro de vocês. Pegar os pares. Pegar os pares. Pegar os pares. Agora, eu ligo os ímpares. Duas formas aí de sair um polígono estrelado aí. Pra vocês. Só fazer essas simples ligações aqui. E aqui. Isso aqui é o da página 160. Agora, pessoal. Vamos ver como dividir uma circunferência em três partes. Pegar uma circunferência qualquer. Tá? Aqui tá a minha circunferência. Eu vou marcar aqui o centro dela, né? Ponto central. Tá? Deixar marcadinho aqui o ponto central. Tá? Aqui é o meu centro. Da minha circunferência. Agora, eu preciso dividir essa circunferência em três partes. Eu vou fazer as linhas de construção. Se eu vou dividir em três partes, ela terá que ter... Cada parte dela terá que ter 360 graus. Aqui eu tenho um arco, né? Três arcos de 360. Vou traçar aqui. Vou... Vou achar aqui a nossa... A nossa... PC3. Mediatriz. Desculpa, pessoal. Mediatriz. Um pouco mais com a metade para que fique fora. Para eu poder fazer minhas linhas de construção. Eu vou passar levemente, tá? Levemente. Agora, eu dividi ele em quatro partes. Simples assim, né? Dividi em quatro partes. Beleza. Quatro partes de 90 graus. Eu vou pegar... Tá? Eu vou marcar aqui, ó. Ponto A. Ponto B. O C aqui embaixo. E o D aqui do lado. Pronto. Pega aqui no ponto A seca, no ponto A aqui. Abra até o meu centro. Tá? A origem aqui, que eu vou chamar de O. E... Faço isso. Tenho uma medida aqui. Um ponto aqui. E outro ponto aqui. Vou chamar de EF. Pronto. E... F. Então, os pontos E, F e C serão meus pontos de construção. Tá? Vou apagar aqui, as minhas linhas de construção. Pronto. Eu preciso do ponto E, F e C. Em relação a quem? A minha origem. A origem tá aqui. Eu vou ligar aqui mesmo. Porque eu quero o arco. Aqui. E aqui. Se você medir. Aqui, ó. E, F e C. Vou medir aqui, ó. Vou prolongar aqui, pra gente enxergar melhor aqui, tá? Pra vocês perceberem aí. E... Olha só. Alinhei aqui, ó. Zero aqui. 120 graus. Vamos dividir agora, uma circunferência em cinco partes. Minha circunferência tá aqui. Vou marcar aqui o meu ponto central, tá? Vou traçar aqui. Vou traçar aqui. A linha de construção, tá? Vou pegar um pouco mais que a metade disso aqui. Jogar aqui pra cima. Aqui. Dois pontos externos. Vou dividir em cinco partes. Quatro partes nós já sabemos se dividir. Dividir em cinco partes. Bom. Vou pegar essa medida aqui e dividir ao meio, ó. De novo, ponto A, ponto B, ponto C, ponto D. Pronto, deixa aqui. Vou dividir aqui a O, origem, DO, desculpa, DO. Um pouco mais que a metade. E bem fraquinha essa linha de construção aqui, tá? Vou traçar aqui. Daqui, eu vou chamar de ponto E. Do ponto E ao ponto A, eu abro aqui. Tenho abertura. Traço aqui. E tenho ponto F aqui. AF. É a abertura que me interessa. A. AF aqui. A abertura que me interessa é AF. Essa abertura aqui que me interessa. AF. De dois pontos externos aqui. Outra aqui. Mantendo a mesma abertura. Só vou repetir aqui. E aqui, eu repito também. Vou chamar meu A, né? G. H. I. E J. Pronto. Então, vamos ver aqui. Esses pontos que me interessam. Os pontos que são a divisão aí. Serão. AG. GH. I. H. E. J. I. Vou fazer as ligações aqui para a gente perceber aí. A divisão. A divisão. Ainda. I. Aqui está desenhado, inscrito na circunferência, um pentágono regular. Aqui está desenhado, inscrito na circunferência, um pentágono regular. Agora podemos fazer uma circunferência em oito partes, é bem simples, uma circunferência em oito partes. Vamos lá. Vou deixar assim, vou deixar assim, duas, acho a mediatriz desse segmento, um pouco a metade aqui, vou deixar assim, aqui, divido ao meio. Aqui é só dividir de novo, ao meio de novo. Só pegar esse ângulo aqui, ó. Aqui, aqui, joga aqui. Mesma coisa, ó. Aqui também, mesma coisa. Aqui, ó. Aqui também. E agora, só vamos dividi-las. Está aí. Uma circunferência dividida em oito partes. Está aí, pessoal. Vamos agora, para uma circunferência dividida em dez partes. Opa. Bom, vamos vir um pouco mais rápido, né? Então, vamos lá, ó. Aqui. Eita, nós. O problema é acontecer isso, com essas corridas, né? Vamos lá. Divido aqui. Aqui. Agora, pessoal. Preciso dessa abertura aqui. Metade disso aqui. Aqui também, ó. Metade. Não posso perder esse ponto. Tá? Divido. Esse segmento aqui, ó. Esse segmento aqui é a metade. Vem aqui. Agora, depois que você obteve esse ponto central aqui, liga aqui em cima, ó. Lá para cima. E aí, eu vou querer o quê? Essa abertura, esse ponto aqui, ó. Eu vou abrir daqui a esse ponto. Opa. Onde eu bati? Aqui. Então, aqui eu tenho um arco. Eu vou dividir essa distância ao meio. Então, daqui a aqui. Um pouco mais que a metade. Esse ângulo aqui, pessoal. Na realidade, é esse ângulo que eu vou dividir ao meio, ó. Vou até colocar ele aqui para vocês. Esse ângulo. Tem que ser dividido ao meio. Tá aqui. Tá aqui. O ponto que eu quero. Ó. Preciso traçar tudo, não. Só o ponto que eu quero. Que é esse ponto aqui. Olha só. Então, eu só vim aqui. E me rebatendo. Estou rebatendo todos os pontos. Aqui. E aí. E aí. Tá aí todos os pontos. Só marcar aqui. Tá aqui. Todos os pontos traçados. Então, eu tenho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um. Todos os pontos estão aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então. Fica a dica aí. Tá? Está dividido em dez partes. Tá? Vocês vão fazer. É claro que vocês vão fazer o desenho de vocês aí. E até a próxima. Até a próxima.